Toneladas de lixos que estavam prontos para ir para o aterro sanitário vêm para esta usina de compostagem em Ceilândia, no Distrito Federal. E muita coisa é reaproveitada. Entre 7 e 10% do que chega nestes caminhões são produtos recicláveis. E a seleção é feita por cerca de 200 catadores, que se revezam em três turnos. Dona Maria da Conceição trabalha aqui há 15 anos e sabe bem a importância que o seu serviço tem para o meio ambiente. Nós estamos tirando da rua o lixo, porque daqui vai ali para o rejeito, aí vai para o aterro, muito melhor. A usina funciona há mais de 30 anos e processa todos os dias cerca de 600 toneladas de lixo. O que sobra depois da seleção de recicláveis é triturado e vira compostagem, este tipo de adubo. De todo o lixo que chega, somente 30% é transformado em compostagem. O restante não tem como ser aproveitado e é mandado para o aterro. Estas leiras de composto orgânico ficam aqui por 90 dias para o processo chamado de maturação. Depois desse tempo, o material é peneirado novamente para a retirada de objetos sólidos. Aí já está pronto para ser usado na agricultura. O produto é doado para agricultores da região. Cada um pode receber até 90 toneladas por safra. Aqui nós conseguimos diminuir a quantidade de lixo enviados para o lixão ou para o aterro sanitário de Brasília, de forma a maximizar o tempo de vida do aterro e também fornecer uma reciclagem dessa matéria orgânica. No Brasil, a reciclagem da parte orgânica do lixo é inferior a 2%. E agora o governo quer estimular esse tipo de atividade. Para isso, o Conselho Nacional do Meio Ambiente publicou uma resolução que estabelece critérios para o controle ambiental do processo de compostagem. Isso porque, devido ao risco de contaminação, nem todo lixo pode ser transformado em adubo orgânico. Uma das coisas que essa norma institui, que antes não tinha, é a obrigatoriedade de controlar a temperatura e de se atingir um tempo, um período de temperatura alta, mínimo, para higienizar o composto, eliminar riscos à saúde, eliminar patógenos que possam estar presentes nos resíduos e se produzir um composto de qualidade para uso seguro. E para quem já está no ramo da compostagem, a resolução traz mais garantias de que o produto não tem nenhum risco para a população. Essa resolução é muito importante porque ela vai regular, em âmbito federal, os critérios da compostagem. Então ela vai instituir parâmetros mínimos, parâmetros máximos de contaminantes a existirem no composto orgânico, trazendo segurança de uso do agricultor e do consumidor que vai consumir esse produto.